Agora nós vamos falar da abertura da primeira semana acadêmico-cultural da Universidade Federal de Sergipe. O evento teve como um dos temas a violência contra a mulher. Cenas de submissão, agressão e pressão psicológica. Um problema que muitas vezes ocorre dentro de casa, onde o agressor é alguém muito próximo da própria família. As imagens fazem parte da exposição Violência contra a Mulher em Diversos Tons, de um grupo de estudantes de serviço social da Universidade Federal de Sergipe. Várias mulheres são mortas todos os dias pelo machismo, que acham que as mulheres são propriedade dos homens, que eles têm direito de mandar na vida delas, no gosto, no direito e na forma de elas se expressarem. A violência contra a mulher é notícia rotineira em qualquer parte do mundo. De acordo com o mapa da violência, o Brasil ocupa a sétima colocação no ranking de assassinatos relacionados ao sexo feminino. De 2006 a 2010, no grupo de 100 mil mulheres, foram 4,4 vítimas. Em Sergipe, o índice ficou bem parecido, 4,2. Segundo dados do IBGE, Sergipe é o estado com maior índice de violência contra a mulher relacionada a cônjuges e parentes. Mas afinal, o que gera tanta violência? Por muito tempo as mulheres ficaram omissas, envolvidas pelo medo, pela relação de inferioridade. Mas que ao longo do tempo as mulheres foram tentando superar essa situação a partir das denúncias, de uma reação pública. A lei Maria da Penha, que entrou em vigor no país no ano de 2006, protege mulheres e suas famílias. Não só as mulheres são as vítimas, mas os filhos, aqueles que estão em volta da família. Então essas denúncias, elas passaram a ser mais publicizadas, por meio de denúncias públicas, anônimas, enfim. Então, se há um aumento da violência, há também um aumento das denúncias, da propagação e de uma reação desse público que tem sofrido tanto transtorno junto aos seus companheiros, maridos, filhos também, aos seus parentes de uma forma geral. Na abertura da primeira semana acadêmico-cultural da Universidade Federal de Sergipe, o tema Desigualdade de Gênero e Violência contra a Mulher foi discutido na mesa redonda que reuniu professores, representantes da Comissão de Mulheres e a Juíza Coordenadora de Políticas para as Mulheres. De acordo com os futuros profissionais, uma oportunidade de adquirir conhecimento. É importante a Universidade abranger esse tema, não só para os alunos do curso de serviço social, que é o meu caso, como também para alunos de outras áreas. Eu acredito que quando eu estiver saindo, eu vou ter uma carga maior em cima da área, já que eu pude trabalhar, já que eu tive a oportunidade de trabalhar na academia, esse tema. Nós vamos ter, além dos eventos, mesas redondas, minicursos, nós temos os congressos de iniciação à pesquisa, oportunizando que haja uma melhor qualificação desse aluno. eu conheço o nosso para-conselho. stripped-o o que ele viu que os carregam overheads ocorrendo que as n números.